Tu sabias que até 25% da vegetação nativa brasileira pode estar degradada? O dado é do MapBiomas Brasil, que lançou uma plataforma com a versão beta dos dados de degradação para todos os biomas do país. A ferramenta inédita permite acessar informações do ano de 1986 a 2021 sobre o dano ambiental, cujo um dos causadores é o fogo. A versão beta da plataforma de vetores de degradação permite gerar de forma inédita cenários sobre o impacto de diversos fatores que podem causar a degradação sobre esse tipo de vegetação em todo o território brasileiro. Os vetores considerados pela equipe do MapBiomas nesta primeira edição da plataforma incluem o tamanho e o isolamento dos fragmentos de vegetação nativa, as suas áreas de borda, a frequência do fogo e o tempo desde a última queimada, além da idade da vegetação secundária. O Imazon integra a rede MapBiomas, sendo responsável pelo Bioma Amazônia, no qual exibe percentuais baixos de 5,4% a 9,8%. Em extensão, no entanto, os números a colocam na vice-liderança dos biomas mais degradados, de quase 19 milhões de hectares a 34 milhões de hectares, extensão menor apenas que a do Cerrado. Esses dados são essenciais para que a comunidade científica, os tomadores de decisão e a sociedade em geral entendam a situação da vegetação nativa do país e possam agir para protegê-la. Saiba mais em brasil.mapbiomas.org. Até!